Olá, sejam bem-vindos ao FAB na História. Aqui vamos relembrar momentos que marcaram e moldaram o que é hoje a Força Aérea Brasileira. E no programa de hoje falaremos sobre a década de 90, momento de implantação do Civan, os olhos do Brasil sobre a Amazônia, a criação de uma rede de equipamentos que alimenta um banco de dados para ações governamentais. Falaremos também dos anos 2000, a década do futuro e da solidariedade brasileira. Vigilância ganhou atenção, recursos e ainda mais equipamentos com a instalação do Sistema de Vigilância da Amazônia, o Civan. Além de radares e satélites, aviões como estes, R-99 e E-99, passaram a integrar o sistema. Aviões desenvolvidos pela Embraer e pela Aeronauta. Embraer é a mesma que nasceu do espírito pioneiro da década de 60. O Brasil se tornava modelo de proteção das fronteiras e de suas riquezas. Com a criação do Sindacta 4, todo o Brasil passaria a ter cobertura de radares. Uma história tão sensacional que até virou filme de cinema. O governo brasileiro gastou mais de 3 bilhões de reais para controlar o tráfego aéreo numa selva. O sistema foi criado para impedir que narcotraficantes e comerciantes de armas entrassem com suas mercadorias no Brasil. O Brasil nunca negociou com terroristas e não será esta a primeira vez. Já cuidou da transação? Revisa. De prosseguimento à missão, caralho. O Brasil está sendo interceptado pela Força Aérea Brasileira. Presidente, eu tenho certeza que eles tentarão vir curar. Existe realmente a necessidade de reforçar a vigilância do espaço aéreo? A gente tem que evitar que essa aeronave se aproxime de Manaus. Eu imagino a dificuldade que é vigiar tudo aquilo, tomar conta para que não entre em armas, drogas, etc, etc. Que todos os países têm esse problema, essa dificuldade. A gente só tem que louvar, louvar profundamente o trabalho de vocês, profissionais militares, que despendem, entregam as suas vidas para cuidar desse país fisicamente. O processo de fazer o filme me levou a entender ainda mais, a dar vontade de fazer ainda mais filmes depois desse, com certeza, e a acreditar ainda mais que o Brasil está muito preparado para defender a segurança nacional, para lidar com qualquer problema, com qualquer inimigo que a gente tem listado hoje como alguém que possa prejudicar o Brasil. O plantio do passado dá resultado. O controle de tráfego aéreo brasileiro está entre os melhores do mundo. A indústria aeronáutica brasileira comemora o sucesso do A-29 Super Tucano e prepara outro desafio a ser superado, construir o cargueiro KC-390. Para a história, o primeiro astronauta brasileiro é piloto militar. As mulheres voaram pela primeira vez e hoje pilotam aviões e helicópteros. Em operações militares, a noite vira dia. A precisão é a essência das ações. Um novo mundo nasce. Algo inimaginável para os homens que começaram a escrever essa história dos anos 40. Mas essa década é marcada mesmo por gestos que nenhuma tecnologia é capaz de sintetizar. Uma década de solidariedade. Sim, solidariedade. Eu não tenho nada mais, não tenho casa, não tenho nada. Só água levada. Por favor, mande algo para que saquem a gente porque não tem nada de espaço. Tudo era casa, tudo era casa aqui, ó. Quando deu aquela chuva domingo, acho que foi de manhã, a gente atravessou ela, a gente ficou lá. Porque lá é mais alto, mas é que nem o moço disse. Se fosse só do lado de cá, mas é o morro ali também. Sobrou nada, nada, tá aí, ó, Dilma. Nada, nada, não sobrou nada, nada. Eu perdi tudo, moço. Tudo, tudo, tudo. Só não perdi a vida. Tudo, tudo tinha casa, acho que é um pedaço de coisa aí, ó. A casa daquela mulher que estava chorando, dele aqui também, tudo era aqui as casas, ó. Esse muro branco. Esse muro branco aqui é a igreja, ó. Gente que se equilibra em meio a tragédias, que embarca como última esperança de vida, que recebe a comida, a bebida, o remédio. Quando a chuva cai ou a terra treme, o novo século fez com que avião e helicóptero fossem sinônimos de solidariedade. Quanto mais rápido eles voam, mais espaço, mais carga, menos dor. Foram ideais que fizeram o homem voar. Sonho antigo e que se concretizou no século passado. O brasileiro Alberto Santos Dumont dizia que todos iriam se surpreender com o que o avião poderia realizar. O equipamento ganhou espaço, ganhou força, ganhou olhares. Os olhares dos adultos parecem às vezes com os das crianças. Olhos de quem socorre. Olhos de quem foge. Os olhos no final saem das águas. Secam. Pouso e decolagem transformados em olhar apacipado, em sorriso puro. Sorrisos como estes poderiam cair bem para o final de um filme. Mas essa história está longe de ter final. Sorrisos de começo. Sorriso de inspiração. Esta não é mais uma história. É a nossa história. É a nossa história. A história das asas que protegem o país. A Força Aérea Brasileira completa 70 anos. E cada vez que se visita a memória, que se abre a janela, vivemos tudo de novo. O voo, a defesa, o combate, a paz, o sorriso. E assim, esta história sempre recomeça. Quer ficar por dentro de todas as notícias da FAB? Inscreva-se no EFAB e receba no seu e-mail tudo sobre a Força Aérea Brasileira. No nosso próximo programa, falaremos sobre a saga dos bandeirantes do Correio Aéreo Nacional. Os desbravadores do interior do Brasil. Espero vocês. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri